NANANANANANANANANANA LALALALA LAM dois quatro oito dezesseis Trinta-dois e sinta-quatro! Tô comemorando, eu tô comemorando! Não é da noite! Que música feia foi essa! Que música feia foi essa! Que música feia foi essa! Que música cabulosa! Música cabulosa! Música feia! Quer saber? Quer saber? A perna do seu vaso Ai, acho que eu sou a perna do seu vaso Acho que eu sou a perna do teu vaso Vaso é nada, vaso é Comparada a nós é só um pititinho E cabeça de piva Não, 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 não Você viu, pessoal, liga nesse É de mil, é de quatro mil, seis mil Você quer, pessoal, contar desse jeito Quer dizer que é mil Os verdes são os de cem E também uns de dez Então isso é bom Esse aqui Vamos ficar atento Um cem Tem nada agora Por que a perna do vinte e cinco? Será que eu ganhei bônus? Deu mil aqui Tô de boa Lá, 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 lá De boa Ninguém me atrapalhando Vou ver o que tá aqui Aqui tá um Nada Aqui tá um nada Lá, 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 lá Natasha, Natasha, please, notá Tô cheio Nã, lá, 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 lá employer tinha não ou a o né só desse jeito Um Esse jogo é seu porcarim Deus, deus, deus Brincadeira, tá? Seu gordo, vai falar piada, tá? Piada, tá? Não, não, não Deus, dois, deus, um caiu E esse raio é todo bom Um, bonto, dois, deus, deus, dois fantôme Lalalalalalalalalala Lalalalalala Jogo feio Jogo de arma Jogo de arma O jogo de pistola Vou deixar de parar Porque esse é o jogo de ladrão Tem jogo ali Nunca vou jogar O jogo de pistola Esses que vão dar um milhão Não tem um milho Aqui, eu não tô falando Isso, eu tô falando Mil de dinheiro no jogo Mil de barra de ouro nesse jogo Trinta 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 e nove Não vou comprar isso não O jogo é em inglês, então Não tô entendendo nada Aqui é... Nada Aqui é... Boste Aqui 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 é... No AD Que eu peguei de... Pessoal, só tô... Vendo se tem uma coisa pra eu ler No jogo Que... Em... Eu sei a coisa Um... Então tô lendo Aqui é... Reage... Map... 4 Um... 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 Dois... Dois... Quatro... Oito... Diga seis Um... No... Oh... Ah... Hum... 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 Mil! Mil! O que cê tá vendo? Um mil, dois mil Propaganda chata Me irrita, se propaganda me irrita Propaganda é, me irrita Não aguento mais, canta Mistério, ninguém gosta de propaganda Propaganda nem me encheu no lugar A propaganda nem me encheu no lugar No jornal tá caro, caro pra chuchu Como eu vou fazer pra limpar Meu rosto Um Dois Pronto, deu quatro Quatro de cabeça para baixo Que não tá vendo é só ser Go Entabele O que eu vou fazer pra limpar Eu vou fazer pra limpar Um calma e kaspe A banhe é só que eu vou fazer pra limpar Mas eu vou fazer pra limpar A banhe é só que eu vou fazer pra limpar Cantando música Propaganda Propaganda, né? A propaganda não é de Jesus É de propaganda Propaganda não é de Jesus É sério, eu tô falando sério Acredite em mim Eu quero um de quadro aqui Eu vou pegar um de quadro Só assistindo Propaganda Chá Não é? E aí E aí E aí E aí E aí Ih, deu trinta-doida com a raca Não me diz que estou no Minecraft Estou no Minecraft nunca Eu vou comprar tudo nesse jogo Estou assistindo isso A propaganda já foi 26 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Recorde de cocô Agora dá trinta e oito Tenho vestido por um Desculpa aí, tá Aqui deu mil Vou ver se dá mil mais um Tenho certeza que vai dar mil Dá mil, por favor Aqui deu dois mil Um ponto nove mil Se um mil vai até aqui O que acontece? Vou falar pra minha mãe Se ela pode comprar isso pra mim Eu só encontrei esse jogo na propaganda Mas a minha mãe não está em casa Isso é minha tia Se eu for cartão Eu não tenho cartão Eu não tenho cartão Eu vou pular esse jogo É muito lindo Nada, nada, nada Nada, 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 nada Pronto, acabou o vídeo Sem nada coisa pra fazer